O Black Metal não é modismo, o satanismo não é modismo, morte a todos aqueles que estão na internet com puro modismo. Você que é um modista, eu tô dizendo pra você se fuder, porque nós somos Black Metal até a alma. O Black Metal é uma raiz que puxa o inferno, eu sou Black Metal, Dark Funeral, Canibal Corpse, Teeny Boge, morte a todos os modistas, vamos se reunir todos os Black e vamos detonar essa raça de fudido. Black Metal, até a morte.